Hoje nós vamos falar sobre autoestima e autoimagem, entendeu? Então autoestima vezes autoimagem, então é o que você vai receber hoje e analisar como que você está aí na sua autoestima e na sua autoimagem. O texto é Mateus 22, de 37 a 39. Nós temos aqui então, que é um texto muito forte que fala assim Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante é este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deste dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então a pergunta hoje é como você está? Você está se amando? Então nós temos aqui a diferença entre autoestima e autoimagem. A autoestima se refere ao juízo que fazemos do nosso valor, enquanto a autoimagem abrange as percepções que temos de nós mesmos. A autoimagem envolve uma descrição, a autoestima uma avaliação. Esta ideia é formada durante os primeiros anos de vida, dado por nossos pais e figura de autoridade com cinco ou seis anos de idade. Nosso autoconceito já está estabelecido. Então eu tenho que ver o que eu penso de mim mesmo e qual a imagem que foi construída para mim, para que eu possa caminhar a minha vida com essa imagem que eu tenho de mim mesmo. Ou que fui criado dentro desse sistema e aí criaram essa autoimagem para mim, que pode ser boa, pode ser ruim, pode me trazer vantagem e desvantagem. E a autoestima, né? Tem muita gente aí que tem baixo autoestima, mas tem outros que têm realmente autoestima, né? E tem uns que têm autoestima até alta demais, né? Bem alta, né? É, bem alta. Então aí todos dois lados têm que ser trabalhados, né? A baixa autoestima e a autoestima elevada, né? Que é aquele que se torna, se autoelogia demais e acha que sabe mais do que todo mundo. E conhece tudo. Tudo na vida tem que ser equilibrado, não é? E a sua autoimagem é aquilo que durante os primeiros anos foi dado aos nossos pais, né? A questão até da figura de autoridade. E o próprio Deus quer que nós, né? Deus declarou ali, façamos a nossa imagem e semelhança. Então Deus já tem um projeto de imagem pra nós ou talvez uma visão da imagem que ele tem pra você. Que é a imagem de Cristo na sua vida. E você que é cristão, você que tem Cristo, você que tem Jesus na sua vida, né? Um gido na sua vida, você sabe que você tem que trabalhar isso. Se ela foi, né? Durante o período da sua infância e da sua adolescência, foi deturpada, foi mudada. Então você tem que trabalhar isso pra melhorar isso. Então a pergunta hoje é, como está a sua autoestima e como está a sua autoimagem? Amém. Olha só, nós já temos aqui uma série de participações. Isso é bom. E um aqui colocou, DDD91 já colocou exatamente o título ali, né? Que apareceu no vídeo, autoestima versus autoimagem. Lindo tema, estamos sendo abençoados por esse programa, do céu para os nossos corações. Amém. Estamos felizes, Rede Super. É Ilha de Marajó, no estado de Belém do Pará. Mande-nos um abraço, pastor. Então aí, é um abração pra vocês. No nome de Jesus. Ilha de Marajó, um dia ainda, se Deus permitir, quero conhecer Ilha de Marajó. Sempre tive curiosidade, né? Interesse de conhecer, né? E um dia eu sei que o senhor vai proporcionar, né? Sejam abençoados aí, né? Ilha de Marajó. Que benção vocês, podendo aí acessar a Rede Super, né? E também receber aí essas ministrações, que essa emissora tem sido esse canal de bênção na vida de tantas pessoas, né? Então nós, assim, temos recebido muitas mensagens, ou pelo e-mail, ou aqui pelo WhatsApp, ou mesmo pelo Facebook da Clínica da Alma, né? Também pelo Instagram, Twitter. Sempre recebemos, assim, testemunhos e muitas vezes as pessoas dizendo o quanto elas têm sido abençoadas através, né? Não somente desse programa, mas da emissora na Rede Super, através de todas as suas programações, como de tudo um pouco, não é? Anteriormente a nós aqui, é o programa dos ideões da oração, é o Profetição do Vida, né? Aqui pelo Pastor Márcio, debate, enfim, são tantos programas abençoados e abençoadores. E os próprios cultos, os eventos que são transmitidos através ao vivo, né? E as pessoas que não podem vir, o evento chega até as pessoas através da emissora. E nós estamos precisando da sua ajuda, não é? A Rede Super está precisando da sua ajuda, não é? Para que ela possa trocar todos esses equipamentos, que são analógicos ainda, para a digital. Nós temos um prazo bem curtinho. Então, eu quero que você assista aí a mensagem do nosso pastor. Jesus Cristo disse, Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Antes dele ascender aos céus, ele disse que seríamos suas testemunhas, Tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Em julho agora vai completar 15 anos que a Rede Super está no ar. 15 anos anunciando a palavra de Deus, anunciando o amor do Senhor e trazendo acima de tudo a vontade de Deus para o coração dos homens. Mas a Rede Super pode parar. Pode parar porque nós temos que trocar todos os equipamentos da Rede Super. Antes, analógico, para digital. E temos tão pouco tempo para fazer isto. Eu preciso, não eu, mas acima de tudo, para que você se transforme em um parceiro da Rede Super. Nós precisamos de 3 milhões de reais para trocar todos os equipamentos. A conta está aí e seria tão glorioso se você pudesse participar. A Rede Super não pode parar e ela não vai parar se você, o seu coração, for movido com o mesmo desejo, o desejo do coração de Deus, que toda a Terra possa se encher da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Porque a Rede Super cumpre esse propósito de anunciar Jesus, pregar Jesus e levar acima de tudo a esperança para milhões que ainda não conhecem. Então, se a Rede Super não pode parar, faça a sua parte. Faça o melhor, faça o melhor, porque só o Senhor tem o melhor para o coração dos homens. É isso mesmo. Então, sabe, se envolva, se engaje nesse grande projeto de poder digitalizar toda essa emissora. É uma necessidade, não é? Então, nós precisamos da sua ajuda. Você viu e está vendo aí, sabe, o número da conta, na conta da nossa igreja especificamente para este fim, não é? O CNPJ, caso você necessite para fazer transferência de uma outra, de um outro banco, uma outra agência bancária, não é? Então, faça isso, engaje. Se você não consegue participar com mil reais dentro desse projeto de três mil pessoas, não é? Então, entre com o valor que você está disponível, que você consegue fazer, ok? Tenho certeza que com, assim, muitas pessoas estão sendo levantadas e aí com um grande grupo de pessoas nós vamos conseguir, sabe, fazer isso para a glória de Deus. Ok, queridos, nós temos já aqui uma série de participações. Pastores abençoados, falando em autoestima, não consigo mais confiar no meu marido, depois que peguei ele no flagra, olhando mulheres peladas, lindas e novinhas na internet. Ele continua indo na igreja, me pediu perdão, disse que nem sentia nada e tinha nojo delas depois que olhava. Eu estou muito machucada, acho que nunca mais vou ser a mesma pessoa. Parece que morri por dentro, não é? Peço orações em favor, na área de maldição hereditária, pois a família dele, todos são, assim, dependentes nessa área, né? De pornografia. Nem eu, nem a minha filha temos mais autoestima. Não tenho vontade de botar o meu rosto na rua. E aí, Guerra, o que a gente pode orientar para essa irmã? Ela é daqui? Não, é de um outro estado. Olha, eu acho que você tem que procurar alguém para você ser tratado. Além dele estar enfermo, a situação criou também enfermidade emocional em você. Aí vem a questão da baixa autoestima. Então você agora está se sentindo mal. Sem valor, né? É, sem valor. O impacto da questão de você ficar sabendo e ele confirmar para você, isso aí tornou, né? Você se sentiu sem valor ou desvalorizada emocionalmente, como esposa, sentiu trocada, sentiu por baixo. Não é, virtualmente. Então, primeiro você tem que se tratar, ele também tem que tratar, para depois você sentar e definir isso aí. Não é tomando nenhuma decisão. Outra coisa também, você sair lá fora e viver a sua vida normal, isso aí não tem que alterar por conta do problema que aconteceu dentro do seu lar. Você já pensou qual toda situação que acontecesse com as pessoas, elas não saísse de casa, né? Não fosse trabalhar e tudo, então não. A gente, isso você não pode deixar que isso afete as outras áreas da sua vida. Eu sei que não é fácil, que é difícil, mas você tem que criar um domínio próprio, um jogo de cintura agora e resolver essa situação, mas não deixar afetar. Outra coisa, sua filha também precisa ser trabalhada, não deixe que ela seja afetada, porque isso aí pode trazer um problema de paternidade na vida dela. Futuramente, isso pode ser prejudicial na vida dela. Então, trabalhe-se em você, na sua filha e no seu esposo, depois vocês sentam e conversam. Como você está ferida, não dá para você resolver esse tipo de situação com ele. Não é? Ele já falou, se desculpou e tudo, então agora é tratamento. Então trata disso aí, solucione, para depois você sentar e resolver isso. E eu peço para você, envia um e-mail para a gente, para o Ministério, para pedir para a produção colocar nosso e-mail, que é o mclinicadalma.gmail.com Eu tenho, nessa cidade onde você mora, eu conheço, então eu tenho ali um pastor e psicólogo, ele também é psicólogo, uma pessoa excelente. Eu posso te indicar, eu não tenho os dados dele aqui, nem também faria, não é assim, de público, mas eu gostaria que você enviasse o e-mail para a clínica, e aí a gente vai te responder com o contato desse amigo particular, que ele é um pastor e também psicólogo, excelente, uma pessoa excelente para ministrar, principalmente na área de terapia familiar. Então eu creio que ele vai ajudar e muito, tanto você quanto o seu esposo e os membros da família, não é? Porque essa decisão, essa escolha dele de ser dependente ou estar assim muito viciados a essa expressão, não é? Nessa área, precisa de ajuda e consequentemente os danos que isso tem trazido para aqueles que estão junto com ele no mesmo barco, não é? Então isso é muito importante. Olha, nós temos aqui necessidades básicas do ser humano. É, isso é importante. A gente tem que ver a questão das necessidades básicas, não é? E muitas vezes o ser humano, ele precisa de trabalhar essas necessidades básicas na vida dele, não é? Então, uma delas, segurança, sentir amado, ter sentimento de proteção e ser amado como sou. Um dos problemas da questão da baixa autoestima e que afeta também a autoimagem é a questão de segurança, não é? Será que eu fui valorizado, não é? Será que essas pessoas me amam? Ou será que a pessoa que eu convivo com ela me ama? Será que o meio que eu estou sou amado, entendeu? Ou será que eu sou aceito como eu sou? Que muitas vezes, Gera, essa autoimagem, ela foi colocada lá desde a infância e a pessoa acha que as pessoas não aceitam por conta da forma dela ser. Então aí vem a baixa autoestima, não é? É uma autoimagem negativa. Negativa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.